...completo, aí ó, aí vem o queiro na bola, bora, vamos Caio, mantém, vamos Caio, mantém, bora, boa, vamos, 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 bora, vem, 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 segura! A bola tá pedindo pra me segurar, vamos Caio, vamos Caio, vamos, levanta, bora, vamos, vamos, mais rápido, mais rápido, vou acelerar, oi, Isaac falou que tá muito lento, vamos, bora, 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 vamos, tá certo Isaac, tá lento mesmo, vamos Caio, bora Caio, duas boas, duas boas, vamos, chega nessa, chega na outra Chega, chega, chega!